Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismóloga Pelo Mundo. Meu nome é Natália, moro aqui em Portugal há três anos e sou casada com um português. E hoje eu resolvi trazer uma atualização de um vídeo, dos vídeos mais vistos aqui do canal, né? Que é como namorar, como se relacionar com um português. Esse vídeo é um dos tops 5 aqui do canal. Muita gente vê esse vídeo, até hoje eu recebo muitos comentários nele. Então eu resolvi vir aqui trazer uma atualização pra vocês. E dar um pouco a minha opinião sobre isso, né? Eu fiz o vídeo muito despretensiosamente, né? Pra comentar um pouco sobre a minha relação no início, né? Com, na época, o meu namorado. E com o tempo vim recebendo uma chuva de pessoas, tanto concordando quanto discordando, quanto dizendo que conheceram português. E outras também muito preocupantes, com os comentários assim, um pouco estranhos, que eu também quero comentar no vídeo de hoje. Então, antes de tudo, já peço joinha pra vocês. Se inscreva no canal se não é inscrito. Depois compartilhe também esse vídeo pra outras pessoas, que com certeza vai ajudar muita gente. Tá bom? Bom, gente. O que eu quero começar dizendo pra vocês é que se relacionar com português é a mesma coisa do que se relacionar com qualquer homem de qualquer nacionalidade. Pelo menos na maioria ocidental, né? Claro que oriental é um caso à parte. Mas, assim, em toda a humanidade, independente da nacionalidade, independente do tipo de passaporte que tem ou do país que tem, ou do país que tenha nascido, existem pessoas boas e existem pessoas ruins, né? Existem pessoas de todos os tipos, de todos os estereótipos, pessoas que gostam mais disso, que gostam mais daquilo e que se comportam de uma maneira diferente da outra. Então, claro que eu quis dar a minha opinião, né, na época, sobre como que era a diferença, né? Eu tinha namorado brasileiros e tava agora namorando português e eu via muito nitidamente algumas diferenças. Mas isso não quer dizer que, por eu ter visto isso no meu namorado da época, né, no meu atual marido, não quer dizer que todos os portugueses sejam assim também, né? Então, no vídeo eu recebi muitas mensagens dizendo, não, mas eu namorei com português e ele me batia, ou ele era muito ciumento, ou ele era assim, ou era assado. Mas, assim, eu fiz aquele vídeo de acordo com a minha experiência e também daquilo que eu via no meu ciclo de convivência, né, com outras brasileiras que também se relacionavam com portugueses. Mas, claro que existe, sim, muitas diferenças de um português pra outro, como existe muita diferença de uma brasileira pra outra, né? Porque tem uma brasileira lá que rebola, né, a raba até o chão, não quer dizer que vai ter outra brasileira que também faça a mesma coisa. Então, é só um exemplo, né, porque entra também aquela questão do estereótipo, né, brasileira é daquela maneira, mas não, tem as brasileiras daquela maneira, mas também tem as brasileiras que são diferentes. É normal, tá? Mas, assim, cada um é diferente, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus acertos e as suas falhas. Eu acho que antes de você entrar em qualquer tipo de relacionamento, independente de qual nacionalidade for, você precisa primeiro se amar primeiro, se respeitar, saber aquilo que você quer, aquilo que você merece, pra saber se a pessoa com quem você vai estar se relacionando, independente da nacionalidade, supri aquelas suas necessidades e estejam de acordo com aquilo que você pensa que é melhor pra você, né? O que, às vezes, eu tenho muito medo é que muitas mulheres pensam que por ser um homem estrangeiro, por não ser um homem brasileiro, será tudo perfeito, que ele será maravilhoso, porque os homens brasileiros não prestam. Gente, muito cuidado com isso, né? Bem ou mal, o homem brasileiro, ele pode ter suas falhas, mas tem homens muito bons, tem homens maravilhosos, tem homens que são exemplos de homens, mas também tem homens canalhas no Brasil e em qualquer outro lugar. Mas, às vezes, eu fico com medo das pessoas que têm aquela certeza tão grande de tudo que é de fora é melhor, né? E não é assim. Você também... E uma outra coisa que me dá muito medo também, era de comentários que eu recebia também nesse vídeo, dizendo, olha, eu quero conhecer um português, o que que eu faço? Gente, como assim? A gente não escolhe uma nacionalidade pra se apaixonar. Eu vou falar, olha, eu quero namorar um australiano agora, o que que eu faço pra namorar um australiano? Gente, não é assim, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que quando as coisas são muito armadas, quando você fica fissurado naquilo, a probabilidade de dar errado é muito maior, né? Uma coisa é, ok, eu tô indo pra Austrália, a probabilidade de eu encontrar um australiano, de repente, pra me relacionar lá, pode ser alta, porque eu tô naquele país, mas você pode conhecer outra pessoa de outra nacionalidade lá também, um brasileiro, por exemplo. Tem muitos brasileiros que vão pra fora e conhecem outros brasileiros e se relacionam com brasileiros também. Então, isso é uma questão do gostar, do se identificar e de querer estar com aquela pessoa independente da nacionalidade que é. E foi o que aconteceu comigo, eu não vim pra Portugal pra arrumar um namorado português. Não! Tanto é que quando eu morei na Irlanda, eu tive um namorado de outra nacionalidade, não era irlandês. Então, em termos de relacionamento, gente, é esperar acontecer, é não ficar fissurada naquilo de querer um português, de querer um italiano, de querer... Gente, não existe isso, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Mas assim, eu amo estar casada com um português, eu acredito que eu seja uma pessoa de muita sorte pela pessoa que eu encontrei no meu caminho, porque existem outras pessoas muito ruins, em qualquer nacionalidade, repito aqui, não só em Portugal. Muita gente comentou também lá no vídeo, né? Do alto índice de violência contra mulheres aqui em Portugal, infelizmente, acontece. Infelizmente, tem sim um alto índice de violência contra mulheres aqui em Portugal, mas não são todos os homens portugueses, tá? Não são. Assim também como acontece muito feminicídio no Brasil, infelizmente. Esse era um grande medo também que eu tinha lá, mas não quer dizer que porque eu saí do Brasil eu não poderia encontrar aqui também, poderia. Então eu quero que vocês abram os olhos em relação a isso. Antes de tudo, antes de se envolver com a pessoa porque... Ai, porque é um gringo, ai, porque... Não, abrem os olhos e não fiquem cegas porque é uma pessoa de fora. Não, se ele tá te tratando bem, se ele é uma pessoa de família, se ele é uma pessoa de confiança, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que é bom ter um relacionamento, que você tem respeito, né, se tem caráter, ok. Conheça a pessoa, dê um tempo, né, se entregue completamente de início, veja como que a pessoa sonde pra ver se é um relacionamento que vale a pena seguir pra frente. Agora, se não for, não continue nele só porque é bonito falar pra família que você tem um relacionamento com um estrangeiro, né, porque depois quem vai sofrer é você. E uma outra coisa também que você tem que levar em consideração, é uma coisa que me preocupa muito, é... Inclusive, eu vejo muito o canal da Dani Boggioni, né, Sobrevivendo na Turquia, que ela fala principalmente sobre os casos lá do Oriente Médio. Não tem nada a ver com o canal aqui, mas eu quero trazer também um pouco dessa experiência desse canal pra vocês terem uma ideia da gravidade que é isso. Porque tem muita gente que romantiza o relacionamento com o estrangeiro, mas não vê as partes ruins que podem ter, né. Por exemplo, se você tá morando em qualquer país que for do mundo, né, e você tiver um filho com alguma pessoa, você pode tá presa pra sempre naquele país. Por mais que não dê certo com a pessoa, você pode nunca mais conseguir voltar pro seu país. Então, se envolver com uma pessoa de fora, ter um filho com uma pessoa de fora é uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter muita certeza daquilo que você vai fazer de casar, se relacionar e principalmente de ter um filho. Porque depois que você coloca um filho no mundo, ele não é só seu. Ele também é do pai, né, da criança. Ou se for ao contrário, né, se você for um homem, se relacionar com uma outra mulher estrangeira, também é da mulher. Então, é preciso que os dois concordem se a pessoa vai voltar pro Brasil ou não. E muitas vezes o pai ou a mãe estrangeira quer que o filho fique naquele país. Se você tá lá, fica muito mais difícil de você sair. Então, é preciso que você abra os olhos e realmente veja se o relacionamento vale a pena pelo relacionamento em si. E não pela romantização de ser um relacionamento com um estrangeiro. Tá bom, gente? A minha intenção aqui não é pra dizer namoro ou não namoro um português, um espanhol, um italiano, o que for. Quem sou eu? Você tem que escolher a pessoa que você vai se relacionar. Mas eu quero só aqui alertar, porque às vezes tem muitas pessoas inocentes que caem, né, em live de pessoas de internet. Instagram, muito cuidado com o relacionamento de internet. Muito cuidado, tá? Eu recomendo a todos vocês que entram no canal da Dani Bogione. Digam que veio aqui do Tura de Moloca pelo mundo, tá? É o Sobrevivendo na Turquia. A Dani, ela voltou agora com o Sobrevivendo na Turquia, mas ele foi hackeado e a Dani tinha aberto um outro canal. Eu não sei muito bem como que ela vai fazer agora em relação aos dois canais, mas procura lá Dani Bogione. Vou deixar aqui embaixo, Sobrevivendo na Turquia. Tem vídeos lá sensacionais de histórias, assim, tristes, mas que vale a pena a gente acompanhar pra também abrir os olhos, né? Às vezes as pessoas, muitas mulheres, né, pelo sofrimento que teve, pelo momento frágil que se encontra, acaba por dar ouvidos a pessoas maldosas que vêm com falsas promessas de amor, de casamento e tudo. Se envolve com aquelas pessoas e além de perder tempo, perde dinheiro, pode se envolver, ter filho. E caramba, a vida fica tão complicada, tão complicada que a pessoa não tem noção, né, das consequências que uma aventura pode fazer, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Também vou gostar muito de saber a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Sempre muito respeitosamente, como eu sempre falo aqui. Aqui é um lugar de compartilhar, de cada um dar a sua opinião, independente se seja igual a minha, se seja diferente, mas sempre respeitosamente, tá bom? Um grande beijinho pra vocês. O joinha não esqueça, o compartilhamento não esqueça, o se inscrever no canal não se esqueça, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus